Preparados pra mais um conteúdo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que você faz pra organizar a sujeira de uma festa de aniversário. Observe que temos aqui uma mesa e essa mesa está um pouco caótica, mas já esteve pior. Aí o que é que a gente vai fazer? O que é que eu fiz aqui? Não temos capacidade técnica pra mostrar, mas o que é que eu fiz é que você vai juntar os elementos... Acabei de acordar. Você vai juntar restos de comida em um único pote. Vai jogar isso fora? Não vai. Aí você vai depois escolher o que fazer com cada uma das partes. A torradinha, por exemplo, você pode tranquilamente colocá-la novamente no forno e comer no outro dia de manhã. Pode também congelar a torradinha em pequenos sacos plásticos para depois fazer um novo alimento, um novo café da manhã. Os biscoitinhos, bolinhos, não biscoito. Os salgadinhos você vai tranquilamente comer mais tarde ainda, meio geladinho. O resto de Doritos talvez esteja crocante. Talvez não. Copos que foram sujos. Você vai reuni-los, colocar um pouquinho de água neles, em especial os de vinho, meninas. Copos de vinho ficam manchados de uma noite pra outra. De modo que você deveria colocar uma aguinha deles, deixar de molo por algumas horas e pronto. Para ter pastos que não foram comidos, você deve armazenar em um suporte e colocar na geladeira. Junte todos os talheres em um único recipiente para poder lavá-los todos conjuntamente. Caso haja índios gordurosos, como por exemplo, esta travessinha, coloque água quente. A água quente ajuda a tirar um pouco dessa gordura. Depois você passa o detergente de sua preferência. Destaque devemos dar para papéis de boca, os famosos guardanapos. Guardanapos não são itens recicláveis. Se na sua casa passa o lixo que não é lixo, este é um item que não deveria estar dentro do lixo que não é lixo. Este é um item que deve ser jogado no lixo comum. Para além disso, uma dica. Este é um maravilhoso milhinho. Na verdade é um milhão. Este milho é um milho crocante maravilhoso para festinhas, com um excelente custo-benefício. O último item, talvez o mais importante, se você fez uma festa de aniversário e sobrou o bolo, se não se esqueça de armazenar o bolo, você pode congelar o bolo de aniversário, se quiser, para uma outra oportunidade. Se não, coloque em um recipiente plástico e guarde na geladeira. Este bolo foi feito com base na receita de Dani Noce. O bolo foi feito por mim mesma. Menines, vocês podem fazer os seus próprios bolos, vocês podem comprar os seus próprios bolos, e vocês podem simplesmente comer bolo, caso queiram, não é mesmo? É isso menines, este é o vídeo de hoje, dando essa dica de como cuidar de uma casa, depois de uma festa, para que você tenha um bom domingo, um bom fim de semana, apesar do caos instaurado na sua casa, a partir de um grande evento. Eu desejo a vocês um ótimo domingo, e que a gente tenha uma semana cheia de luz. Tchau!